Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Um bom dia pra você, agora são aí 8 horas da manhã, né? Do dia 8 de outubro de 2021, né? Estamos postando esse vídeo de manhãzinha e sim, pra já te dar um recado pra lá de especial. Mas antes, já deixa aqui o seu like maroto pra auxiliar o trabalho que a gente faz. Se ainda não for um inscrito no canal, conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada, veja os vídeos, participe das lives. Se você gosta, né, de Far Cry, mano, tamo colocando muita coisa sobre o jogo, né, o Far Cry 6 aqui no canal. E dá uma olhada, meu, se você gostar, se inscreva, ative o sininho pra não perder nada. Galera, a dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte, ó. Por tempo limitado, tá? Por tempo limitado, nós temos aqui, ó, esse carinha. Vocês sabem que a Ubisoft, né, praticamente em todos os jogos, ela sempre vai lá e coloca alguma coisinha extra pra gente poder resgatar, onde? No Prime Gaming. E dessa vez não é diferente, tá, pessoal? Nós temos não só um set, mas pelo que eu tô entendendo aqui, nós temos um conjunto completo pra tá pegando no Prime. Então, se você é assinante do Prime, você tem um tempo limitado. Deixa eu só dar uma olhada, cara. Deixa eu ver aqui se tem data. Ó, é até dia 31 de dezembro. Então, é uma data, um período, né, bem generoso, pra falar a verdade. E que você pode lá tá resgatando. Eu vou fazer o login aqui, beleza? E a gente já volta pra fazer o resgate e assim mostrar em detalhes cada um deles, tá? Até dia 31 de dezembro você pode tá resgatando, depois não mais. Então, deixa eu fazer o login aqui, aguenta aí. Prontinho, já tô logado. Cês tão vendo ali em cima, né, ó? Calil. Lembrando que eu tô fazendo aqui pelo console, né, direto, pessoal. Mas vocês podem fazer também pelo browser de vocês, por aplicativo, pelo celular. Não tem problema nenhum, tá? Eu tô fazendo por aqui porque é mais prático pra tá mostrando pra vocês. Então, vamos lá. Resgatar. É só você clicar aqui, ó. Resgatar agora. Pronto. E olha só o que que vem, mano. Vem um traje completo de vaqueiro. El caballero. Blanco. Uma pistola. Julia's Last Stand Rifle. Uma... Como é que fala, mano? Eu tenho um nome isso aqui. Eu sempre esqueço. Talismã. Pra colocar no... Na arma. Mano, um cavalo. Caramba, velho. Veio muita coisa. Um item pra gente poder colocar no carro. E 3 mil pesos. Gostei, 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 gostei. Vamos ver se ele já aparece no jogo pra mim. Ó, vamos lá continuar meu jogo e vamos ver. Caramba, velho. Parece muita coisa, né? Pô, que massa. Que massa. Que massa. Vamos ver. Ah, lá, ó. O último confronto de Rúlia. O último confronto de Rúlia. Olha aí. Vamos já equipar o conjunto. E olha, ganhamos até um troféu. Puro estilo. Será que é equipar o conjunto? Equipe um conjunto? Maluco. Olha o estilo da mulher. Braba ou não? Tem vários itens, tá, pessoal? A gente tem aqui o chapéu, né? Ó. Vou passar por cada um rapidinho pra que vocês possam ver. Então tem o chapéu de vaqueira. Ah, peraí. Melhora a oscilação da... Olha que legal. Melhora a oscilação da arma, tá ligado? Quando você mira e fica com a arma tremendo. Isso, legal. Boa noite pra você, parça. Da hora. Vamos lá ver isso aqui. Aumenta drasticamente a recuperação de vigor. Massa, massa. Tem até um bolso pro relógio do papai. Ok. A calça. Melhora bastante a reserva de munições de armas curtas, né? As pistolas. Legal. As botas. Reduz bastante os ruídos de movimento durante o dia. Massa. E por fim aí o... O que é isso aqui? Melhora as defesas em geral enquanto estiver mirando. Pô, isso é interessante. Isso é interessante. Tá. Fora isso, vamos lá pras armas. Tá aqui, ó. Olha que arma braba, mano. Lindo, velho. Lindo. Aparência de velha, né? Então vamos já colocar aqui o talismã nela. Vamos colocar o talismã que veio. Cadê? 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 Aqui, ó. Tá vendo ali, pessoal? O talismãzinho? Ó, agora ele... Ó o talismã ali, o reloginho. Tá vendo? Irado, gostei. E aí a gente, obviamente, podemos colocar modificações, né? Olha aí. Cor dá pra mudar? Não, né? Não. Tá. Deixa eu ver aqui. Rapidão, pessoal. É que eu não tenho material pra poder colocar, tá ligado? Mas a gente pode mexer e colocar as modificações que a gente quiser aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu não tenho. Eu não tenho material. Mas depois vocês podem vir e colocar também. E aqui, na pistola... Opa, não é essa. Nossa, cadê? Tá aqui, ó. Cara, eu tô lembrando de Red Dead, mano. Que saudade. Vontade de jogar Red Dead de novo, tá ligado? Preciso continuar com vocês, né? E olha aqui. Linda pistola, mano. De vaqueiro, ó. Olha só. Fora isso, a gente tem o detalhe pro veículo, né? Nós podemos colocar aqui, ó. Cadê? Não é... Não, não é isso aqui que veio. É isso aqui, ó. Tá vendo ali? Colocamos. E também nós temos um cavalo, mano. É que eu não consigo mostrar o cavalo por aqui, né? É, eu acho que eu não consigo mesmo. Aí eu tenho que, em algum lugar, buscar o cavalo. Mas olha a arma aí. E aí, churicinho? O que você achou? Era isso que eu queria ver, ó. Essa animação, ó. Bão demais. Bão demais. E aí, a pistola... Nossa, é muito lindo, velho. Lindão. Com as duas mãos, ó. Irado, 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 irado. Vamos ver aqui a Dani como é que ela fica. Pera aí, hein? Vou até pegar... Essa belezinha de volta aqui, hein? Fica muito da hora. Vamos ver... Cadê? 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 Aqui? Cadê? Modo foto. Olha aí, ó. Vamos colocar... Ah, dá pra mudar a terceira pessoa, claro. Ok. Tá, a gente pode manter em modo padrão, mas eu não quero. Mas é legal só pra gente poder ver, né? Então, ó. Olha aí, pessoal. Só pra que vocês possam ver a Dani, ó. Bala, hein? Muito da hora. Muito da hora. Eu não sei se... Pera aí. Deixa eu voltar pro modo padrão. Aí toca até uma musiquinha. Pá. Verdade de distância. O ruim é acertar isso, cara. Não precisa mostrar a grade, não. Expressão. Bom, galera. É praticamente isso aí. Não tem muito mais o que mostrar, né? Mas eu queria, de fato, estar colocando ela assim de corpo inteiro pra que vocês pudessem ver. Mas tá aí. Dani Rojas com o novo traje da Prime. Então, se você ainda não tem, corre buscar. Não custa nada. Você já paga a Prime. Então, pega aí os mimos que a Ubisoft coloca. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.